Em todo o país, são 21 milhões e meio de beneficiados do Bolsa Família. No ano passado, eles receberam mais de 86 bilhões de reais. São famílias em situação de extrema pobreza, com renda per capita de menos de 85 reais, ou de pobreza, com renda de até 170 reais por pessoa. No entanto, após um cruzamento de dados, o Ministério Público Federal encontrou indícios de irregularidades em mais de 900 mil benefícios, somando 3 bilhões 315 milhões de reais só em 2015. Chama a atenção o número de falecidos, 8.625, que receberam no mesmo ano, 26 milhões de reais. A campanha recebeu o nome de Raio X do Bolsa Família. Nós acreditamos que muita gente está recebendo indevidamente o benefício, enquanto que várias pessoas estão na fila de espera, esperando, aguardando por sua vez e numa situação de injustiça, porque fazem jus e estão fora do programa por conta de pessoas que agindo de má fé ou mesmo por falta de conhecimento das regras do programa que se encontram recebendo indevidamente. Em Londrina, são 1.117 benefícios sob suspeita, de um total de 26.621, em valores, 3 milhões e meio de reais, de 83.716.000. O levantamento do MPF aponta a três falecidos, um deles em 1995. Outra, que morreu em 2012, recebeu no ano passado quase 2.500 reais. Quatro beneficiários do programa doaram mais dinheiro para a campanha eleitoral de 2014 do que receberam. Nesse caso, 1.600 reais, sendo que o valor recebido foi de 464. Há uma lista de 923 pessoas que têm empresa registrada no próprio nome ou de alguém da família. Só aí são 3 milhões de reais. Há ainda 186 servidores públicos, municipais, estaduais ou federais, com quatro ou menos integrantes na família e que recebem o benefício. Num caso específico, o valor chegou a quase 10 mil reais em 2015. Dos mais de 5.500 municípios brasileiros, em apenas 31 deles, não foram encontrados indícios de irregularidades. O Ministério Público Federal enviou recomendação às prefeituras que devem fixar em edital o texto da recomendação e a lista com os nomes suspeitos. O programa é instituído pelo governo federal, mas a fiscalização do programa e a seleção dos beneficiários compete ao gestor municipal. Então, os municípios têm uma responsabilidade muito grande na fiscalização para que realmente seja pago àqueles que necessitam mesmo. Nos 34 municípios da região, há indícios de irregularidades. As prefeituras vão ter 60 dias para revisar os cadastros e enviar a relação com os benefícios cancelados. Além da devolução dos valores recebidos indevidamente e com correção, a pessoa pode ter que responder na justiça. Certamente, em alguns casos, iremos instaurar inquérito policial, pediremos a abertura de inquérito policial para investigar possíveis crimes de estelionato contra o patrimônio do governo federal. Isso caso haja indícios do cometimento de crime.